Fiz Pés How daí playboy Tamo junto safadão Eu não me sozinho não hein O moleque do sítio chegou hein fio E é que viu Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração e você machucou Noite do meu lado Fico aqui imaginando Mas como pude cair Nessa faça de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Noite do meu lado Fico aqui imaginando Mas como pude cair Nessa faça de amor Nessa faça de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Valeu, safadão Valeu, daí Amor falso É sucesso Valeu, Kevin, ô Essa é Hit, fio Number one Bo, 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 bo Olha a explosão Quando ela bate Com a bunda no chão Quando ela mexe Com a bunda no chão Quando ela joga Com a bunda no chão Quando ela sarra E o bumbum no chão Chão, 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 chão